Com a palavra agora para falar contrariamente ao requerimento, e aqui eu quero fazer uma observação na condução dos trabalhos. Não será admitido que um parlamentar se inscreva para falar contrário e fale a favor. Essa lista não é para reflexão, essa lista é para uma manifestação de uma opinião. E isso eu falo em defesa da democracia e do equilíbrio dos trabalhos. Se nós temos 15 ou 20 deputados inscritos para falar a favor, temos que dar a oportunidade para que 15 ou 20 falem contra. Ou isso é um subterfúgio para enganar os parlamentares e o Brasil. Portanto, eu pergunto à deputada Talíria se ela vai se manifestar de fato contrária à PEC. Caso contrário, o seu nome passará para a lista de quem vai se manifestar a favor. Obrigada pela palavra, deputada. Eu vou aqui usar o meu tempo de 15 minutos para também fazer uma reflexão sobre a PEC. Não, 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 não. É meu direito, não é fundamental. Eu, como deputada, ele não pode fazer isso. Eu exijo que o meu direito de fala seja garantido. A senhora não pode fazer isso. Nós somos falamentares e temos uma responsabilidade. Eu vou falar contra. Não pode, não pode fazer isso. Vai ter a censura agora aqui? Presidente, com qual artigo do regimento a senhora sustenta isso? Não pode caçar a palavra. Irei, irei para isso. Presidente, a senhora não pode antecipar a conclusão dela, do raciocínio dela. Isso é censura. Ela pode falar de determinada maneira e tem outra censura. Está com o decremento. Artigo 175, o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá desviar-se da questão em debate. Portanto, aqui a inscrição é para falar contra ou a favor. Portanto, quando a deputada se inscreveu, ela já tomou uma posição. É contra ou é a favor? A lista não é para reflexão. A lista não trata de reflexão. A lista trata muito claramente de quem vai falar a favor e contra. e eu estou na defesa da democracia. Presidente, está criando uma confusão desnecessária no plenário. A senhora não entendeu. Está criando uma confusão desnecessária no plenário. A senhora não entendeu. Fica vergonhoso e inadmisível um trabalho desse. É vergonhoso e inadmissível um trabalho desse. A pessoa se inscreve para falar contra e depois quer fazer reflexão. A senhora não ouviu os meus amigos. Eu tenho argumentos. Tem a palavra reflexão no regimento, vamos procurar se tem a palavra reflexão. Isso aqui não é um centro espírita, não é uma igreja. Se quer fazer reflexão, vai no centro espírita, vai para uma igreja, vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. Aqui não é momento de reflexão. Nós temos igreja, nós temos várias igrejas aqui no Distrito Federal. Eu acho que a casa pode fornecer endereço. A igreja universal aumentando recursos para a igreja universal. Eu acho que o Estado na Bahia do Rosário está tudo muito maior. A diversidade religiosa é muito boa. Mas fora dessa casa, nós não estamos aqui para reflexão. Estamos aqui para trabalho. O povo esperando que os nossos trabalhos andem. Senhor presidente, eu acho que quem quer fazer reflexão, que vai se ajoelhar.